Muito bom dia a todas e a todos, mais uma vez aqui, Hard Garage, Rua Carneiro da Cunha, número 1003. E se você quer ver um carro canhão, monstro no dinamômetro no ranking, pode sair agora, porque hoje aqui não vamos falar de monstro, mas nós vamos falar de um projeto feito em casa, que você pode turbinar e vai gastar bem pouco, não é isso, Cristo? Isso aí, bem-vindo. Belezinha, Edu, tranquilo? Tudo jóia? Você que turbinou o Gol? É, cara, fiz em casa, praticamente montado em casa. Era 1.0, 16 válvulas aspirado. Milzinho, 16, resolvi arrumar uma dor de cabeça, daí eu falei, vou montar esse carro em casa. Ajuda dos amigos, é lógico, tenho bastante parceiro lá, mecânico. Fui comprando o kit aos poucos, comprei uma turbininha, comprei uma T2, coletou e fui montando. Válvula que eu queria, queria passar a tubagem em um lugar específico, não queria nada passando por cima do motor. Um negocinho discreto. E fui montando, ninguém queria fazer, todo mundo falava que era a bomba da Volkswagen, vai explodir esse negócio, vai explodir. Motor de enceradeira, não sei o que. Então, tive que eu montar, fui montar. Quanto tempo você demorou desde o dia que você falou, vou montar e até ele começar a andar turbinado? Um ano. Um ano? Um ano. Você usa esse carro todo dia hoje, não? Todo dia, cachorro no veterinário, busca pão na padaria. E era o teu único carro? É o único carro ainda. Há quanto tempo ele está montado? Então, esse carro eu terminei de montar faz uns 30 dias que eu terminei o carro. Então, montado um ano comigo, dois anos. Tá. Está andando direitinho, redondo? Redondinho. Você veio do interior de São Paulo? Andei 160 quilômetros até aqui, liso. E vai voltar mais 160? Liso. Andando álcool, na gasolina? Álcool de posto. O que tem de injeção eletrônica? Que tipo de adaptação você teve que fazer, além de colocar o kit turbo? Assim, como fui eu que montei o carro, e é um carro que eu montei para gosto, para eu ter um lazer, eu mesmo mexer, eu mesmo limpar, eu mesmo fazer manutenção preventiva, ele não tem nada de específico. O carro é injeção original, módulo original, miolo original, tudo original. Só acertei o carro no dosador e pressão, e ponto. Só isso? Só. Old school o negócio ali? Old school. Já passou no dinamômetro alguma vez? Nunca, primeira vez. Quanto você investiu aí? Quanto custou para você isso daí? Só de motor e acerto, mais ou menos, kit e tudo, uns 5 mil. 5 mil reais? É. Com 5 pau você turbinou? Montei uma pecinha aqui, uma pecinha ali, revisão, óleo, filtro, um acertinho aqui, outro ali, parafuso, essas coisinhas. Quanto de pressão? 0,5 de pressão. 0,5? Por enquanto. Maravilha. Vamos passar no dinamômetro, vamos ver quanto esses 5 mil reais vão render no golzinho, ponto 0,16 válvulas, até então aspirado. Vamos ver agora, Turbinho, quanto vai dar. 5 mil reais depois, alguns meses de trabalho, 93 cavalos nas rodas e 12 quilogramas força-metro de torque. Original esse torpedo tem quanto? Foguetão 70 cavalos original no manual, né? E tem que ter 9 quilos de torque, né? No máximo, no máximo 9. O resultado satisfatório, você vai aumentar a pressão? Não? Então, assim, a ideia é essa, né? Eu montar o carro, eu mesmo montei o carro, né? Com ajuda de amigos, levei na oficina lá, o pessoal da Caetano Center me ajudou. Montado por mim, então acho que está satisfatório. Mas dá para evoluir agora com 0,8 de pressão e vamos aumentando, torço o parafusinho lá e vamos ver aonde chega. Boa sorte, pega leve aí para a bielinha, a caneta do pistão, não gritar muito, né? Não gritar, é. Já comprei uns bicos maiorzinhos, está com 42 libras ali, né? Então ainda tem de sobra, combustível tem de sobra. Legal, parabéns aí, Cris. Valeu, boa viagem de volta. Opa, brigadão. Muito obrigado pela sua audiência aí. Se você tem um carro preparado, traz aqui no ranking Preparados Full Power. Os contatos da Rádio e da Full Power estão abaixo. Fala com a gente, traz sua nave para cá, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Terça-feira que vem, mais um ranking Preparados Full Power aqui no youtube.com.br Full Power TV. Valeuzaço. 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 Valeuzaço.